Pedro Henrique Santos de Nanuque, Minas Gerais, conta aqui que não corta a crina da égua desde que ela é potra. Hoje ela está com 3 anos e a crina só cresce para cima, não cai para os lados. Pedro Henrique, numa situação assim, é sempre interessante a gente levar em conta o aspecto hereditário, se isso não é uma característica genética que ela herdou do pai ou da mãe. Também é importante verificar se esse animal não está com alguma carência nutricional. Isso pode ser verificado através de um exame de sangue feito por um médico veterinário.